Vale a pena contratar a Seguro Saúde aqui em Portugal? Fique comigo até o final deste vídeo para tirar a sua conclusão. Vou falar minha experiência aqui desde que eu cheguei em Portugal e você vai tirar a sua conclusão. Eu estou em Portugal há quatro anos, eu morei dois anos e meio em Coimbra, vai fazer dois anos que eu estou aqui em Vila Nova de Gaia. A minha experiência, como foi? Quando eu cheguei em Portugal, eu fui direto para Coimbra. Em Coimbra, eu fiquei um ano sem médico de família. Depois de um ano lá, eu consegui meu médico de família. Enquanto eu não tinha médico de família, eu precisei pouquíssimas vezes da saúde pública. Em dois anos e meio, eu fui três vezes no hospital da Universidade de Coimbra. A primeira vez que eu não tinha médico de família ainda, eu fui lá porque eu tive uma dor na lombar muito forte e eu paguei 18 euros. Mas a fatura chegou para mim depois. Me atenderam, fizeram o raio-x da minha coluna, me passaram medicamento, não cobraram nada lá. Depois a fatura chegou em casa 18 euros. Depois que eu tive o médico de família, eu nunca mais paguei nenhum euro. Então muita gente fala que... Eu já vi vários vídeos sobre isso, tá? As pessoas falando que a saúde pública não é... Não é gratuita. Porém, eu, depois que eu tive o médico de família, eu não paguei mais nenhuma consulta. Nada. Nem eu, nem meu filho, nem meu marido. O meu filho não paga, claro. Ele é criança, a criança não paga mesmo, né? Ele tem só 11 anos. Eu, quando eu cheguei, eu estava com 56 anos. Paguei 18 euros a primeira vez. E depois do médico de família, eu não paguei mais nada. Eu me mudei pra Gaia em 2021, porque meu marido veio trabalhar aqui no Porto e ele passou a ter o seguro-saúde pra toda a família. A empresa que ele trabalha, todos os funcionários têm o seguro-saúde. Mas voltando a Coimbra, que eu não tinha o seguro-saúde, depois que eu passei a ter o médico de família, eu voltei no hospital da universidade, eu tive... Depois eu tive um problema no ombro, problema no olho e não paguei nada. Fizeram todos os exames que precisavam fazer. Gaia, meu marido, passou a ter o seguro-saúde da Advance Care, que eu tenho aqui, acho que os dois vídeos que eu fiz no ano passado, que eu falei de valores, mostrei a diferença do seguro-saúde com o plano de saúde. E agora, final de outubro de 2022, mudou da Advance Care pra Multicare. E nessa transição, eu fiquei uns dias sem o seguro. E eu tive outra vez um problema, uma inflamação no ombro, uma dor muito forte. Eu falei com o meu médico de família, ele passou um anti-inflamatório, mas não adiantou nada. A dor continuou. Eu falei, eu vou aqui no hospital particular, porque eu sabia que eu ia pagar do meu dinheiro, mas depois eu teria o reembolso da seguradora. Depois que acertasse toda a parte burocrática, eu teria o reembolso. Então, eu passei no ortopedista do hospital particular. Sem o seguro, já que estava nessa transição, eu paguei de consulta 32,50 euros. E antes, com a Advance Care, eu pagava 12 euros na consulta. Qualquer consulta que eu ia, era 12 euros. Inclusive pro meu filho, tá? Inclusive, criança também paga, tá? Eu pagava 12 euros, não importa se era pra mim, se era pro meu filho, não importa a idade. Depois que passou essa burocracia, que acertaram tudo, hoje eu pago 15 euros com a Multicare. Eu pagava 12 com a Advance Care. A empresa mudou a seguradora, meu marido antes pagava 47, por volta de 47 euros, agora ele paga por volta de 75 euros. Quer dizer, aumentou bastante o valor. Mas como tudo aumentou, a inflação também, de tudo, tudo aumentou. Então, eu acredito ter uma diferença aí de seguradora, mas a grande diferença é em função da inflação mesmo, eu acredito. Eu pago 15 euros de consulta. E tem mais, se for retorno, é 15 euros também. Não é porque ela me atendeu hoje, mandou eu tomar um remédio, eu volto daqui 10 dias e não vou pagar. Vou pagar de novo 15 euros. Pode ser eu, meu filho, meu marido, qualquer um, 15 euros, tá? É o valor com o seguro. Eu passei no ortopedista, ele me passou um raio-x pra eu fazer. Eu paguei no raio-x 28 euros, sem o seguro também. E ele me passou, depois que analisou o raio-x, ele me passou antiflamatórios, passou analgésico pra aliviar a dor do ombro. Eu tomei todos os medicamentos e a dor continuou. Eu voltei nele e ele me encaminhou pro fisiatra. Nessa de marca aqui, marca ali, já acertaram tudo. Eu paguei 15 euros pro fisiatra. Passei com o fisiatra e ele me receitou 15 sessões de fisioterapia. As 15 sessões de fisioterapia, eu paguei com o seguro, já tava tudo certinho, né? A burocracia tinha sido resolvido. Com o seguro, eu paguei 120 euros, que você tem que pagar adiantado. Você paga pra depois fazer, tá? 15 sessões de fisioterapia, 120 euros. Se não tivesse o seguro, seria 240 euros. Então, isso quer dizer que a seguradora paga aí 50% do valor da fisioterapia. Então, até aí, ótimo, né? Ver que vale a pena ter o seguro. Depois que eu terminei de fazer estas sessões, no último dia, na 15ª sessão de fisioterapia, eu passei com o fisiatra. O médico te analisa novamente, consulta. Eu passei com ele e a dor continuava do mesmo jeito. Quer dizer, tomei aquele monte de gente inflamatório, fiz a fisioterapia e continuei com a dor. E daí, ele fez ultrassom, que é ecografia das partes moles, porque já tinha visto que não era nada na articulação. E viu que eu tava com uma inflamação, realmente, tipo uma tendinite, tendão inflamado. Eu teria que fazer três infiltrações, três injeções. Perguntou se eu queria fazer, se eu faria, se eu queria fazer. Falei, claro, eu tenho que fazer pra assarar, pra curar? Sim, eu falei, então eu quero, por que você tá me perguntando se eu quero? Eu quero é curar meu braço. Aí ele falou, não, porque tem gente que não gosta de tomar picada, não gosta de injeção. Por isso que eu perguntei. Eu falei, não, se for pra curar meu braço, o que eu quero é curar. Tô aqui pra isso, claro que eu quero. Deu as três injeções, doeu pra caramba. Vim embora, eu fiquei assim... É congelada, doía tanto. Naquele dia, eu xinguei tanto esse médico, xinguei tanto. Eu falei, ele não me falou que doeria tanto assim, depois, né? E no dia seguinte, depois de 24 horas, doía mais nada. Não doía nada. Eu falei, ai, me livrei do problema, graças a Deus. Só que ele me deu três infiltrações e falou pra mim que eu teria que passar com ele depois de uma semana, pra ver como que eu tava e que ele passaria mais 15 sessões de fisioterapia. Eu falei, tá bom. Só que daí sarou, sumiu toda a dor. Eu cancelei a consulta com ele. A secretária lá já tava entrando em contato com a seguradora pra pegar aprovação pra eu fazer a fisioterapia. Depois me ligaram, né, falando que tinha sido aprovada. E eu cancelei tudo. Depois de uns três dias, chega uma fatura no meu e-mail. Fatura do Hospital Trofa no valor de 61,66 euros, referente às injeções, as infiltrações e aquele ecograma, aquele ultrassom que ele fez. 61,66 euros, que eu não estava esperando. Eu não esperava. Porque eu perguntei pra ele, mas por que você tá me perguntando se eu quero fazer ou não? Ao invés dele falar, ah, porque tem um custo, não sei o que, ele não falou nada disso. Aí eu pensei, será? Que estranho, né, ele não ter me falado. Eu achei estranho chegar a essa fatura e lá ninguém ter me falado nada. Mas foi isso que aconteceu. Eu perguntei, talvez, não sei se ele me perguntou se eu queria fazer, se era por causa do custo ou não. Mas em nenhum momento ele falou pra mim que teria custo. Estranhei. Chegou 61,60 euros, considerando que eu tenho o seguro saúde. Se não tivesse o seguro, acho que teria sido mais caro. Eu acabei cancelando as outras 15 sessões que ele me passou. Eu cancelei tudo porque não doía mais, eu não sentia mais dor nenhuma. Só que a dor voltou. Agora eu já tô sentindo dor de novo. Eu acordo de noite com dor no ombro. Todas as noites, minha qualidade do sono tá péssima. Só que eu decidi que eu vou no hospital público agora. Porque eu gosto muito de testar. Eu acho que é teste. Tem que testar, tem que ver. Só assim você vai saber se é bom, se não é bom. Como eu fui aquela vez em Coimbra. Me fizeram raio-x, me deram aquela infiltração e nunca mais eu tive. Eu já ouvi muitas vezes falarem aqui, portugueses mesmo, tá? Falam que o seguro saúde, saúde particular, é só pra tirar dinheiro do povo. Então eu não sei. Pode até ser que seja. Porque se não tiver doente, eles não existem, né? Eles existem porque tem doentes que pagam, né? Então eu acho que o contrário na saúde pública, né? Como a saúde pública tem muita gente, acho que eles querem curar logo pra se livrar, né? Pra não voltar mais lá. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então eu vou testar. Eu vou na saúde pública, claro, já vou preparada psicologicamente, né? Pra demorar umas três horas na espera, que é normal, né? Muita gente. Já vou levar o telemóvel carregado, levar carregador, já levo livro, já levo comida. Se tiver que ficar o dia inteiro, lá eu fico. Mas eu vou ver como que é, como que eu vou me sair, porque tá doendo. Ao invés de eu pagar 120 euros, fazer as 15 sessões, eu vou no público pra ver como que vai ser. Se vai fazer infiltração, se não vai, pra eu saber o que vale mais a pena nesses casos. Mas um outro exemplo que eu quero mostrar pra vocês, eu já fiz um vídeo falando que eu faço reposição hormonal bioidêntico. E muitas mulheres me perguntaram, no meu particular, quanto que eu pago com exames, porque elas ouviram falar que é muito caro. E eu não tinha me dado conta, porque como eu sempre faço no Trofa e tem a participação da seguradora, né? Não tinha me dado conta que era tão caro. Mas depois de tantas perguntas, eu fui verificar. E realmente é caríssimo. Se não tivesse o seguro saúde, eu acho que eu não estaria fazendo esse tratamento, essa reposição hormonal com bioidêntico. Acho que eu estaria no tradicional, porque com o hormônio tradicional, eu gastava 5,50 euros por mês. O médico de família me passava a receita, se bem que contra a vontade dele, né? Ele me passava a receita que eu pedia, ele já passava pra 6 meses. E eu gastava 5,50 por mês. Agora, com o hormônio bioidêntico, eu pago a cada 3 meses, eu pago 80 euros na consulta e a seguradora me reembolsa 40 euros. Então, eu gasto 40 com consulta a cada 3 meses, 240 euros com os hormônios. A seguradora não tem participação aí, eu pago do meu mesmo, em particular, 240 euros a cada 3 meses. Então, se você dividir por 3, vai dar 80 euros de hormônios por mês. E gasto os exames hormonais a cada 3 meses. Eu fui agora, semana passada, tá? Porque eu vou voltar com ela agora no final da semana. Eu paguei, olha, 28,80, tá? No Trofa, olha. Trofa Saúde, que é particular, 28,80. Se eu não tivesse o seguro saúde, seria 535 euros. Pasmem! 535 euros pra fazer esses exames e pagar particular se eu não tivesse o seguro saúde. Eu fui numa clínica aqui pertinho da minha casa, uma clínica pequena, tá? E essa clínica, eu levei a receita, porque eu tava curiosa, eu queria saber quanto, né? Que é o particular. 350 euros. É bem mais barato do que no hospital, mas ainda assim é caríssimo. 350 euros. Então, se você quer fazer tratamento, por exemplo, bioidêntico, tratamento hormonal bioidêntico, eu acho que vale muito a pena ter o seguro saúde, principalmente se você quiser fazer essa reposição. Ou se você tem algum problema, né, de saúde, um problema crônico, algum problema grave de saúde. Muita gente me pergunta, Lilda, como que é a saúde pública pra esse problema? Pra esse problema? Eu não sei, porque a minha experiência é comigo, né? Comigo com a minha família. Eu, graças a Deus, eu tenho muita saúde. Se você tem algum problema mais grave, eu dei o exemplo dos exames de hormônios, exames hormonais, que são caríssimos. Mas assim, como eu faço exames hormonais, pode ser, cada caso é um caso, né? Tem gente que tem algum problema, um problema crônico, algum problema mais específico, que tem que fazer os exames específicos. Nesse caso, eu acho que vale muito a pena, sim, ter o seguro saúde. Então, pra problemas assim, tá com uma dor, alguma coisa, se você não quer pagar a participação, porque como eu expliquei aqui, como eu falei aqui pra vocês, né? Apesar do seguro, eu pago 15 euros de consulta. Se você vai na pública, não paga nada. E se for... Eu não pago, tá, gente? Se os outros pagam, eu não sei. Eu nunca paguei nada, tá? Então é bem mais barato a pública, né? O seguro saúde, não importa se é exame, se é consulta, o que for, você vai pagar com a participação. Só que tem aqueles exames, os exames mais específicos, que às vezes é tão caro e a participação da seguradora é boa. Então, vale a pena, sim. Como eu falei, se eu não tivesse esse seguro, eu não estaria fazendo. Neste momento, eu não estaria pagando 500 euros de exames, não. Pra vocês terem uma ideia, aí vocês tiram a conclusão de vocês. Se você tem saúde, se você não tem saúde. Se você tem saúde, ainda assim, eu acho que vale. Ao momento de emergência, eu acho que vale a pena ter os dois, sim, tá? Agora, se você tem saúde, a família inteira tem saúde, se vocês são jovens, não tem nenhum problema, eu acho que só a pública é o ideal. Eu acho. Se não tem nenhum problema, família saudável, jovens, eu acho que só a pública atende muito bem. Agora, se você tem algum problema de saúde, algum problema crônico, você precisa de exames mais especiais, exclusivos, aí eu acho que vale muito a pena, sim, você ter o seguro-saúde. Então, é isso, gente. Agora, mostrando aqui, ó, meu cartãozinho, esse aqui, ó, da Multicare. Tá? É isso, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, que tenha ajudado de alguma forma. Façam seus comentários, me sigam no Instagram, é o arroba Lourenco, underline Nildo em Portugal. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.